Vão aqui e vão cantar pra nós, tá? Pela primeira vez, vamos receber Alex do Forró e Josselma Barbosa! A fome traz uma bebida, hoje eu vou beber Meu Deus, eu tô sofrendo, o que devo fazer? Vem a mulher que eu amo, que me fez sofrer Garçom, a minha vida agora está bagunçada O carro quebrado bem no meio da estrada Eu já liguei pro guicho e me socorrer Mas enquanto o guicho não chega, eu vou me embriagando O garçom chega em mim e diz que está fechando Que já é muito tarde, vai amanhecer Garçom me traz a saideira, hoje eu vou beber Só quero esquecer quem só me fez sofrer Estou enchendo a cara, é por causa dela Ela vai sentir na pele o que eu senti por ela A fome traz uma bebida, hoje eu vou beber Meu Deus, eu tô sofrendo, o que devo fazer? Vem a mulher que eu amo, que me fez sofrer Garçom, a minha vida agora está bagunçada O carro quebrado bem no meio da estrada Eu já liguei pro guicho e me socorrer Mas enquanto o guicho não chega, eu vou me embriagando O garçom chega em mim e diz que está fechando Que já é muito tarde, vai amanhecer Garçom me traz a saideira, hoje eu vou beber Só quero esquecer quem só me fez sofrer Estou enchendo a cara, é por causa dela Ela vai sentir na pele o que eu senti por ela